Colocando o K galera O K não é o 1 O 1 e o K O 1 então Deixem seu joinha Se inscrevam no canal Help Tapetes de Fufu E esse é o making of da 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 Eu espero que seja Hum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente agradece muito a todos os inscritos, a gente tá aqui pra falar em nome da socorro, então esperamos vocês lá às 19h. Tchau!